Vamos começar com as surpresas. O retorno de God of War era uma grande aposta, mas a maioria achava que Kratos iria novamente mutilar criaturas e deuses gregos. Nós tivemos duas grandes revelações. O novo game traz o Brukutu em uma região nórdica e sob a mitologia de lá. Ele também adiciona um herdeiro para o espartano. Isso indica que a trama deve ser mais densa que as anteriores. A pioneira franquia estava sem grandes novidades para o ano do vigésimo aniversário, mas a Capcom andou bem ao revelar Resident Evil 7. Com suporte para a realidade virtual, o jogo é uma sequência que traz de volta as raízes do terror, e ela mostrou isso muito bem no trailer e na demo, que deixou a comunidade enlouquecida por causa dos mistérios. E aí, alguém já descobriu para que serve o dedo de manequim? Hideo Kojima estava na feira, mas ninguém achava que ele já revelaria o primeiro game do estúdio próprio pós-briga com a Konami. Death Stranding ganhou um trailer que não mostra nada, mas que já cria expectativas por motivos de ser do Kojima. E o protagonista é ninguém menos que Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, que deveria estar em Silent Hills. O público já sabia que vinha um Xbox One turbinado por aí, mas o pouco que foi revelado do Project Scorpion mostrou que ele é impressionante. O aparelho tem capacidade computacional de 6 teraflops, uma CPU de 8 núcleos e otimizada tanto para jogos em 4K quanto de 1080p a 60 frames por segundo. Isso sem falar no suporte à realidade virtual. Antes eram poucos títulos, mas agora a Microsoft integrou de vez os jogos do Xbox One com um PC. O Xbox Play Anywhere traz crossplay entre games digitais, além de progresso sincronizado nas plataformas. Outro bom anúncio foi o de clubes, grupos de contatos com chats abertos o tempo todo, para você conversar com a galera ou um clã específico a qualquer momento. E agora, as decepções. Dois dos principais anúncios da E3 de 2015 não apareceram na edição deste ano, o que não fez sentido para muita gente. O remake de Final Fantasy VII fez a galera pular de emoção, mas só tivemos o também excelente Final Fantasy XV. Já a Shenmue III, que bateu recordes no Kickstarter, até já anda meio esquecido. Pelo menos trazer um trailerzinho cairia bem, né? A conferência da Ubisoft na E3 de 2016 já foi diferente por não termos um game de Assassin's Creed pela primeira vez em muito tempo. Esse desapego foi positivo. Só que a apresentação também foi cansativa, com muitos convidados, o humor forçado a todo momento, e falas longas entre trailers e gameplays. A impressão é a de que ela teve o dobro da duração das outras apresentações. O retorno de Crash Bandicoot empolgou e quase entrou na lista de surpresas, mas o tratamento que deram para a volta do personagem não foi o que os fãs esperavam. Em vez de um jogo novo, tivemos apenas o anúncio da remasterização dos três primeiros games e a inclusão dele como jogável em Skylanders. Quem sabe da próxima vez. Não entendam a gente mal. The Legend of Zelda foi de cair o queixo, e Pokémon Sun and Moon tem potencial, apesar de poucas novidades. O que desapontou foi a falta de bombas em outras franquias, deixando o catálogo da empresa bem limitado na transmissão. Foram gameplays de títulos já anunciados e jogos menores. Inéditos de Mario, Donkey Kong e companhia devem mesmo ficar para o anúncio do novo console. A E3 sofre a cada ano com o abandono de empresas. A Nintendo já saiu, a EA agora realizou uma transmissão em separado e a Square Enix não fez conferência. Além disso, muitos dos jogos anunciados já haviam vazado, ou pior, anunciados oficialmente dias antes para não competir com a atenção das rivais na feira. O problema é que todo mundo pensou isso ao mesmo tempo e soltou vários games antes da hora e explicou melhor eles na conferência. Falando de forma bem direta, é como se essa E3 fosse um DLC de luxo do ano passado, já que a grande maioria dos jogos mostrados já foi apresentada ano passado. Continue ligado em nosso canal para mais novidades da E3 2016 e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!